Inspira, inspira, isso, 3, 2, 1, dorme, isso, assim, o mais interessante é que você agora, olha só, você não consegue falar, é, só porque ela gruda, completamente, o que a gente pergunta, você não consegue falar, só consegue falar, quando você, quando eu dou a mão pra você, você fala, mas quando eu não dou a mão pra você, você não consegue falar, 3, 2, 1, olhos abertos, isso, assim, muito bem, a gente tava fazendo uns testes aqui, é, a gente tem o alienígena, você viu como ele, quem que é o alienígena, não viu? Viu ou não viu? Então, como, sabe o nome dele? Tá, o seu nome? Tá, deixa eu só mostrar pra mim, o seu nome? É, Graciela. É, lógico, é, perfeito. Então, o mais interessante, e o nome do nosso alienígena? O seu é? É, Graciela. Graciela, e o nome do alienígena? Tá, tá bom. Vamos lá. A tradutora sabe, né? Ah, ela sabe o nome do alienígena? Hummm. Não, não, assim, ele... Pegou que se ele chama João? Hummm. Qual que é o nome dele? Disse ele chama. Tu-ru-ru-ru. Sabe? Ae-yo. Ae-yo, não sabe de falar. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma. Tchau.